Bom dia, alunos! Como vocês estão? Estão fazendo a higiene correta das mãos? Estão passando álcool gel? Estão usando a máscara quando precisa sair? Espero que sim! Se cuidem! Vocês perceberam que nós mudamos o mês? Nós não estamos mais no mês de setembro. Estamos no mês de outubro, no ano de 2020, mas no mês de outubro, vamos contar lá quantas letras tem a palavra outubro? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. Tem sete letras. Agora aqui, ó, olhem lá. Ontem foi quarta-feira, dia 30. Hoje, ó, estamos no dia 1º. Mudou. Estamos no dia 1º de outubro, quinta-feira. Então, marquem lá. Pode fazer um X ou pode pintar, tá bom? Façam bem bonitinho lá. Próximo vai marcar um X. Olha lá. Então, hoje é quinta-feira, dia 1º de outubro. Quinta-feira. Não esqueçam. Hoje nós vamos fazer uma atividade diferente. Nós vamos fazer um jogo da memória. Jogo da memória. Para isso, nós vamos precisar de seguintes materiais. Vamos precisar de uma folha de papelão, que pode ser uma caixa velha que vocês tenham aí. Vai ser uma folha de... Pegue uma folha de papel sulfite e coloca em cima e recorta, ó, do tamanho da folha de papel sulfite. Tá bom? A gente vai precisar de uma folha de papelão do tamanho da folha de papel sulfite. Tá bom? Pode ser um pouco menor, não tem problema também. Vamos precisar de uma caixa vazia de leite, tá? Uma caixa vazia de leite. Vamos precisar de lápis ou giz de cera, tá bom? Quem estiver com lápis de cor, usa o lápis de cor. Quem tiver o giz de cera, pode usar o giz de cera, tá bom? Então, vamos lá para a nossa aula. Ah, esqueci de uma coisa. Precisa de um lápis grafite, um lápis de escrever e uma borracha, tá bom? Peguem lá o material e vamos fazer lá o nosso jogo da memória. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui, a prof já deixou a folha aqui recortada, ó. Estão vendo? Então, aqui vocês vão fazer o que agora? Vocês vão pegar a caixa de leite. Vou colocar aqui, ó. E vão desenhar o formato da caixa de leite. Aqui, do outro lado também. Estão vendo? Ficou ali o formato. A prof, eu esqueci, eu já disse que tinha um outro material que era tesouro que a gente ia precisar. Mas, peguem aí rapidinho, ó. E vamos recortar em cima da linha, ó. Recorta. Os dois retângulos que foram feitos. Corta bem direitinho. Corta bem direitinho. Em cima da linha. Ó. Temos um. E aqui o outro. E o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa folha e vamos dobrar ao meio. Dobra ela ao meio. Folha de papelão. Dobrou ao meio. Agora, nós vamos dobrar mais uma vez, ó. Duas vezes. Dobramos duas vezes, ó. Ficaram aqui, ó. Um, dois, três, quatro retângulos. Certo? Mesma coisa com a outra folha, ó. Dobra ao meio. E dobra mais uma vez. Dobra. E abre, ó. Ficaram um, dois, três, quatro retângulos. Certo? Agora, nós vamos desenhar nos retângulos. Peguem o lápis e vamos desenhar. Aqui, ó. O prof vai desenhar uma árvore. A outra árvore. Tentem fazer elas parecidas, tá bom? Tá bom? Aqui embaixo, o prof vai desenhar uma laranja. Outra laranja. E aí, vamos pintar. Pinta a árvore. Ó. Pinta a árvore. E depois, essa parte das folhas. E agora, vamos pintar o tronco. O caule, ó. Pintar o tronco. Vamos pintar a nossa laranja. Pinta a árvore. Façam aí. Bem legal, hein, gente? Ó. Pinta a folhinha. Ó. Tão vendo, prof? Agora, aqui na outra, nós vamos desenhar aqui. Uma maçã. Ó. Ela é mais redondinha, ó. Maçã. E embaixo, nós vamos desenhar uma pera. Ó. E vamos pintar. Pinta lá a pera. A pera pode ser amarelinha, ou pode ser verde, ó. Pintou de verde. Aí, pinta a folha. Agora, a nossa maçã. Bem vermelhinha, ó. Tão vendo? E agora, vocês vão escrever a primeira letra de cada fruta. Ó lá. Pera. Pera começa com a letra P. Pê. Então, eu vou colocar a letra P nas duas. Certo? Maçã. Começa com a letra M. Ó lá. M. Certo? Árvore. Começa com a letra A. A. Laranja. Começa com a letra L. Então, olhem lá. Está pronto o nosso jogo da memória. Quase pronto, né? Agora, nós vamos recortar aqui no meio, ó. Aqui. Aqui. Olha. Aqui a outra. Ó. E está pronto. Agora, nós podemos já jogar o nosso jogo. Deixa eu tirar as coisas assim da mesa. Para que vocês possam ver. Aqui. Vamos virar todas as cartinhas para baixo. Ó. E misturar. Mistura lá. Esse jogo vocês podem jogar até com os familiares de vocês. Tá bom? Vamos lá. Pega a primeira. Qual que é essa mesmo? É a maçã. Começa com a letra M. Nós temos que tentar encontrar a outra maçã. Achou? Não, a prof não achou. Achou a árvore. Então, vira lá de novo. Vai para a próxima. Achou? Não achou. Então, agora vira tudo. Vira, embaralha novamente. É a vez da outra pessoa. Vocês podem até modificar a regra aí. Veja como vocês vão fazer a regra. A prof pegou agora a... Laranja. Vamos ver se a prof achou outra laranja. Pegou a maçã. Está errado. Então, tem que encontrar a laranja. A prof achou? Não achou. O prof vai mostrar para vocês como é. Não achou de novamente, ó. E agora? Achou. Assim, vocês vão ter que encontrar os pares. Olha lá. Pera. A maçã. Árvore com árvore. Sempre os pares, ó. Os iguais. Estão vendo? E aqui está pronto o nosso joguinho da memória. Gostaram? Espero que tenham gostado. Agora vocês já podem jogar aí. Tá bom? Então, se cuidem. E até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.